Eu, a partir de hoje, eu não quero mais gato aqui dentro de casa, viu? Deus me livre! Depois é a jumenta velha que tem que aí ficar pagando consulta. Fala, eu tô rindo porque a moleca tá doente. Duas horas depois... Ô mãe, esse bebê não era pra ficar lá fora. Ô Angelina, me deixa, me deixa. Mamãe ama, mamãe cuida do bebêzinho.